Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe a diferença entre demonstration e manifestation? Quando as palavras demonstration e manifestation, elas costumam causar confusão. E vamos lá, vamos aprender as diferenças. Quando se pretende dizer manifestação no sentido de expressar uma opinião coletiva ou uma reivindicação, a gente usa demonstration. Exemplo. The students staged a demonstration against the increase in their fees. Os estudantes organizaram uma manifestação contra o aumento de suas taxas, ou do que eles tinham que pagar para a escola, das suas taxas. Cerca de 50 mil pessoas participaram da manifestação para protestar contra a guerra. Quando se pretende dizer manifestação, no sentido de revelação, expressão ou demonstração, a gente usa manifestation. The students protest against the increase of their fees is a clear manifestation of their discontent. O protesto dos estudantes contra o aumento das taxas é uma manifestação clara de seu contestamento. The opposition says that the rise in unemployment is a manifestation of the government's incompetence. A oposição diz que o aumento do desemprego é uma manifestação da incompetência do governo. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class.